Olá gente linda, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma inspiração para montar uma mesa posta do dia das crianças e ficou linda gente, espero que vocês aproveitem bastante as dicas se você ainda não é inscrito aproveita e se inscreve, curte o vídeo, compartilha e ativa as notificações que é o sininho para você não perder nadinha do que eu posto aqui no canal lá no meu Instagram eu sou lardamichelleangelo e vem comigo assistir esse vídeo Bom, primeiramente eu escolhi o tema, o tema é tropical e em seguida eu tenho que escolher o que? Se vai ser jogos americanos, toalha de mesa, caminho de mesa e eu optei por jogos americanos, tá? Esse formato de folha em EVA para combinar com o tema. Em seguida eu decidi que eu vou servir cachorro-quente vai ser um lanche, então eu vou posicionar essa travessa, olha ela é em formato mesmo do cachorro-quente e ela vai ficar aqui no meio Se eu fosse servir outro tipo de comida, eu colocaria aqui no centro o prato de sobremesa Como criança também gosta muito de fruta, então eu vou servir também nesse bowl salada de fruta E ele vai ficar à esquerda, tá? Da travessinha do prato de cachorro-quente Ou é prato ou travessa, não importa o que você vai usar Aqui no lado direito eu vou colocar a colher, porque eu vou servir a salada de fruta fazendo o uso da colher O guardanapo, ele poderá ser de papel ou você poderá também colocar o guardanapo de tecido Eu gosto bastante do guardanapo de tecido, até porque ele vai dar um tchan assim na mesa Mas o guardanapo de papel, ele é bem versátil, tá? Terminou de usar, já joga fora, descarta Guardanapo de tecido, você já vai ter aquele trabalho mais, né? Para lavar, deixar tudo limpo E a posição dele sempre será do lado esquerdo Coloquei também aqui um porta guardanapo E detalhe, gente, se você for usar o guardanapo de papel Não é necessário o porta guardanapo, tá? Porque não faz sentido Porque ele vai perder até mesmo a forma dele Mas se for um guardanapo de tecido Você pode usar o porta guardanapo Que vai ficar bem legal E se você for optar por um porta guardanapo Com o guardanapo de tecido Você não precisa colocar o guardanapo de papel na mesa Você tem a sua opção de escolher um ou outro O copo sempre vai ser aqui, olha Acima do talher No caso aqui é a colher, tá? E o copo, gente Se as suas crianças forem abaixo de 6, 5, 4 Até mesmo menos anos Você opta por um copo de acrílico De plástico Para a segurança da sua criança Com risco de não quebrar e machucar Mas se for com mais idades, né? Pré-adolescente Você pode usar também o copo de vidro Que vai ficar também bem bacana E vai ficar legal Coloquei também um canudinho Para dar esse efeito, assim, bem bacana E com isso a gente escolhe o quê? A decoração, tá? Eu optei por colocar esse balão aqui Que ele é até mesmo um cofre, ó Ele tem essa função de guardar as moedinhas E ele é bem colorido Coloquei também flamingo de MDF Cacto De um lado e de outro lado também Aqui tem o abacaxi e o flamingo É legal que tudo seja bem colorido para criança Então você pode mesclar Diversificar cores De acordo, assim, com o seu gosto Esse tipo de mesa posta é informal Então você não se preocupa em seguir as regras Você vai seguir as regras Mas não com rigor, tá? Então eu coloquei aqui do lado esquerdo Os alimentos na mesa No caso aqui eu vou colocar os alimentos Mas aqui do meu lado tem essa cestinha E do outro lado também Onde irão ficar os pães Como é cachorro quente Precisa de ketchup e mostarda Então a criança vai se servir Aqui do lado esquerdo Os corações que são os bolos Eu vou colocar o que, gente? A batata palha Vou colocar também o molho Vou colocar o purê de batata Então assim vai de acordo Aí como você monta O seu cachorro quente, tá? Aqui tem esse coco de plástico E também tem esse flamingo Ele até acende Pra quê? Somente vai ter a função De adornar a mesa Aí por aqui eu tenho Essa travessa de coração Onde vai ser servido Onde eu vou colocar A salada de fruta Acompanhado também Dessa jarrinha Dessa cremeira Onde eu vou colocar O creme de leite E na função de adornar Tem esse saleiro pimenteiro Gente, que é lindo, né? Ele é o ketchup E a mostarda Mas somente para adornar Pra deixar a mesa Mais colorida Mais divertida Da mesma forma Que eu montei Essa mesa posta Eu fiz nos demais lugares Tá? Como serão Pra quatro crianças Então foi montado Quatro lugares Isso vai de acordo Com a necessidade Do número de crianças Que você tem aí Pra servir Que você tem aí Que você tem aí Que você tem aí Se inscreva no canal Espero que você tenha gostado das dicas Se gostou, deixe o seu curtir Também se inscreve se ainda não for inscrito Ative o sininho para mais novidades aqui no canal Me segue no meu Instagram Lar da Michelle Angelo Fica com Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau